Pergunta A De modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Tipo, os primeiros seres que foram sacrificados para Deus foram os animais? Isso quer dizer que os homens sacrificavam esses seres, tá? E aí os Espíritos respondem Sobre isso não pode haver a menor dúvida Então eles primeiro observaram nos animais um potencial sacrifício Uma oferta para Deus antes de oferecerem homens, oferecerem seres humanos, tá? Pergunta seguinte Então, de acordo com a explicação que Vindes de dar Não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Então não é porque eles eram cruéis, os seres, os homens que eles sacrificavam esses seres? Aí os Espíritos respondem Não, né? Eles não eram cruéis Esses sacrifícios originaram-se de uma ideia errônea, uma ideia errada quanto a maneira de agradar a Deus Considerai o que se deu com Abraão Por exemplo, aí ele está citando um personagem bíblico Com o correr dos tempos, né? Conforme o tempo foi passando Os homens entraram a abusar dessas práticas Imolando seus inimigos comuns Até mesmo seus inimigos particulares Então, com o passar dos tempos, aí sim começou a ficar cruel a coisa, tá? Esse sentimento de crueldade foi aparecendo Foi sendo estimulado, né? Porque ele está falando aqui, ó Abusar, né? Eles começaram a abusar dos sacrifícios, né? Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios Nem de homens Nem sequer de animais Não há como imaginar-se Que se lhe possa prestar culto Mediante a destruição inútil de suas criaturas Pra que Deus precisa de uma vida? Deus é o ser maior Mais poderoso do mundo O criador Pra que ele vai precisar de vidas? Pra que ele precisa comer? Pra que ele precisa dessa energia? De destruição pra agradá-lo? Fica sem lógica, né? Só mesmo a ignorância Isso é fruto da ignorância Ok? Fica sem lógica Fica sem lógica